Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista e especialista nas doenças do intestino, e neste vídeo interessante e prático, eu quero falar sobre o título Não se acostume com a sua dor. Antes de continuarmos, eu quero te fazer um pedido muito especial. Não custa nada, mas para o nosso canal, para o Lento do Intestino, é muito importante. Clicam de descurtir, dê um like, quanto mais likes forem dados, mais o YouTube entende que o nosso conteúdo aqui é relevante e ele compartilha com mais pessoas, e nós podemos ajudar e livrar muitas pessoas de doenças graves e de mais sofrimento ao longo da sua vida. Então, para não esquecer, dá um like, isso é muito importante para o nosso canal. E obviamente, se você não faz parte da nossa família Planeta Intestino, clica assim de desinscrever-se, é gratuito, e você vai ter acesso a todos os nossos vídeos, as nossas orientações a partir de hoje. E a última orientação, para eu não esquecer, quem não nos acompanha ainda no nosso Instagram é dr.fernandolemos, dr.fernandolemos. Lá nós publicamos algumas coisas diferentes que nós não publicamos aqui no YouTube, coisas do nosso dia a dia, e no Facebook é Planeta Intestino, ok? Pessoal, eu gostaria de começar contando três casos clínicos. Até, por sinal, me veio um quarto caso clínico aqui na cabeça, se não demorar muito o vídeo, eu vou contar. Vamos lá. Primeiro caso clínico. Um paciente masculino de 51 anos chegou no meu consultório relatando, Doutor, eu tenho, fazem 16 anos, uma dor intensa na hora de defecar. Antigamente sangrava mais, agora não sangra tanto, mas eu tenho muita dor e eu tenho que fazer muita força. Eu tenho que me espremer demais para conseguir eliminar as fezes. E parece que o meu ânus, o meu reto está fechado, está estreitado. Essa queixa dele, infelizmente, é uma queixa muito comum que eu escuto ao longo dos anos no consultório. E eu fui examinar, ele não tinha nada mais que uma fissura anal crônica, que é um cortezinho no anoderma, na mucosa do canal anal. Nós temos um vídeo que nós falamos sobre fissura anal. Ela começa como aguda e evolui para caso crônico. E se você não faz a correção, o corpo reto, para tentar se defender, começa a se contrair, se apertar o esfíncter. E aí começa a dar também uma estenose, um estreitamento secundário à fissura causada pela fissura anal. Ele fez uma cirurgia conosco, já faz acho que uns 20 dias. Ele retornou já para a revisão dele, para a segunda revisão, sem dor. Ele me disse para mim assim, doutor, como é que pode eu ter sofrido tanto tempo com medo de procurar, com vergonha de procurar, com medo que fosse alguma coisa mais séria. Eu estou aqui livre. Inclusive ele me disse que já comentou com várias pessoas do seu trabalho, que tinha vergonha de comentar. E muitas pessoas já relataram, olha, eu tenho uma coisa parecida, eu sangro quando eu defeto. Por isso que eu digo para você, compartilhe esse vídeo. Clica aqui onde diz compartilhar, é muito importante. Às vezes você clica num assunto que é tabu para muitas pessoas. E quando você fala ou compartilha, esse assunto se torna algo mais corriqueiro. E a pessoa acaba se livrando de um problema de uma vida toda. Clica em compartilhar, compartilhe em grupo de WhatsApp, compartilha no Facebook, onde você quiser compartilhar. Eu estou dando liberdade para você poder compartilhar esse vídeo. Segundo caso, que me vem à mente agora. Uma jovem sexo feminino com 32 anos, bem nova, 32 anos, com uma queixa de dor abdominal ao redor do umbigo, às vezes um pouco mais deslocada para o lado direito. E essa dor já acompanha ela já faz 6 anos. E ela, tomando Lufthal, acabou indo num médico não especialista e disse que era gases, que é muito comum chamarem tudo de gás. E começaram a dar para ela Lufthal, dimeticona, simeticona, flagastro, que você quer chamar. Tomava um buscopan para dor. E foi indo, foi indo. E nos últimos 6 meses ela começou a perder peso e ter uma febrícula à noite. Febrícula geralmente quando é entre 37.6 a 37.9. Febrícula noturna. E acabou me procurando. Eu acabei avaliando, fazendo o diagnóstico nela e descobri nela uma doença de Crohn. Aqui nesse vídeo não vem ao caso. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre doença de Crohn, como é que eu faço o diagnóstico. Doença de Crohn é uma doença inflamatória intestinal. Uma doença que pode ser muito séria se você não diagnosticar. E na verdade a doença de Crohn pode se manifestar desde a boca até o ânus. E eu descobri uma doença de Crohn nela na parte do intestino delgado chamada jejuno e também no híbrido. Resumo da obra. Entramos com uma terapêutica adequada, apropriada e essa jovem está sentindo-se muito bem. Está com medicação, não faz muito tempo que nós fizemos o diagnóstico. Vou manter ela por algum tempo, vou continuar fazendo a avaliação. Mas o bom, ela está sem dor, ela voltou a ganhar peso, parou com a febrícula noturna e ela estava se sentindo muito desanimada, fraca e está sentindo-se melhor. Um caso era apenas fazer o tratamento correto após fazer um diagnóstico também correto. O terceiro caso é um caso triste, que eu quero contar para vocês, que isso aqui é de um homem 45 anos, ou seja, um adulto jovem, um pouquinho mais velho que eu, com uma queixa de dor na boca do estômago. E ele acabou referindo que tinha também azia e era na boca do estômago, que era no epigastro. Boca do estômago é o termo popular, que a maioria das pessoas falam. Também acabou procurando um médico de uma especialidade, que não vem ao caso nós falarmos aqui. Esse médico pediu uma endoscopia para ele, foi descoberto uma gastrite ativa, mas discreta, moderada, ou seja, nada de mais. E ele começou a peregrinação dele pelos famosos omeprazol, pantoprazol, exomeprazol, dexlanzoprazol, que é o dexilante, e começou a usar todos esses medicamentos e não melhorava nunca. Mas daí ele se adaptou por dizer que o problema dele era na boca do estômago, que o problema dele era da gastrite, que ele fez um exame e acabou se acostumando com isso. E foi levando muito tempo até chegar a mim, só que ele chegou comigo já se queixando que as fezes estavam brancas, estava defecando, o cocô estava branco, e eu olhei ele e achei ele um pouquinho amarelo na esclera, que é essa parte branca do olho, um amarelado. E eu solicitei os exames para ele, solicitei um exame de ressonância e uns exames de sangue, e infelizmente foi diagnosticado um câncer no corpo do pâncreas. O pâncreas, ele parece uma folha, o formato dele, e ele dividiu em cabeça, corpo e caldo. O câncer dele era no corpo, na metade, já se direcionando, espalhando para a parte da cabeça do pâncreas, que aí sim aperta o ducto pancreático e a pessoa começa a ficar mais amarelada, porque não deixa sair, excretar a bile, que vem pelo colédico, que é o canal da via bilhar. Infelizmente, esse caso, quando na ressonância mostrou que ele estava cheio de linfonodos no tronco celíaco e paraóstico, que às vezes são ínguas, quando a doença já está disseminada, e também solicitei um exame de raio-x de tórax para ele, para fazer o estadiamento, e já estava com múltiplas metástases pulmonares. Encaminhei para o oncologista, obviamente ele vai fazer alguma coisa de quimioterapia não curativa, apenas para talvez melhorar um pouco a sintomatologia dele, mas sabemos que é um caso terminal, um caso muito grave. Me veio aqui agora na mente um quarto caso de um paciente que me procurou com uma dor irradiada, que passava pelas nádegas, e ele não sabia se era no ânus, se era coluna, se era cóccius, e na verdade fui fazer um exame nele, não encontrei nada na parte do reto, parte intestinal dele, e pedi um exame de avaliação da coluna. Eu pedi uma ressonância da coluna lombo-sacra, e veio uma hernia de disco única, com uma compressão de nervo, e ele me contou que ele tinha essa dor de coluna, já fazia aproximadamente quase 20 anos. Eu encaminei ele para um médico especialista de coluna, fez a cirurgia, retornou no meu consultório, apenas para agradecer que foi diagnosticado o problema da coluna dele, que ele sofria há tanto tempo, e estava sem dor. Pessoal, por favor, muita atenção, muita atenção, não se acostume com a tua dor, independente se ela for na barriga, se ela for no ânus, se ela for nas pernas, se ela for em coluna, se ela for na cabeça, investiga. E outra coisa a mais que eu vou dizer para você, não se acostume apenas com um diagnóstico de um médico, ainda mais se ele te der um tratamento e você notar que não melhorou. Procure uma segunda opinião, vá, ainda mais se você não notou uma melhor, independente da área que for. Eu estou contando casos mais da minha especialidade, de pacientes meus, que acontece comigo, eu poderia ficar aqui contando para vocês, talvez uma infinidade de casos, talvez 100, 200, 300 casos que me aconteceram nos últimos dois meses, de pessoas que melhoraram depois que trataram a patologia certa e também pessoas que demoraram muito tempo para chegar até o especialista e fomos diagnosticar. infelizmente, tipo esse senhor que já estava com câncer de pâncreas, disseminado pelo abdômen e também pela parte pulmonar, ok? Então, esse é um conselho de vida que eu dou para vocês, compartilhe esse vídeo com um amigo, com um familiar. Ah, eu estava me esquecendo, na descrição do vídeo aqui embaixo, todo vídeo embaixo tem umas coisas escritas, ali tem um link, que é o nosso link do Telegram, que é um link que eu dou dicas bem exclusivas do meu dia a dia, de pacientes, sobre algumas orientações medicamentosas, se faz bem, se faz mal, faça parte, clica ali nesse link e você vai entrar para o nosso grupo do Telegram, compartilhe esse vídeo e você que não é inscrito, se inscreva agora no nosso canal e, por favor, não se acostuma com a tua dor, procure um médico, procure dois, faça os exames para investigar, que pode ser que você esteja sofrendo sem precisar e muitas vezes vai procurar e vai descobrir algo inicialmente que pode ser ainda curativo. E até um próximo vídeo.